A CIDADE NO BRASIL Já não tínhamos leitada como ontem desde os meus tempos de estudante. Estudante? Tu passavas, era a vida a dormir, pá. Eras um estudante parecido com um rio. É o que era. Um rio? Pois. Ouvaste o curso todo sem sair do leito. Boa noite. A principal notícia de hoje vai alegrar muitos estudantes. As universidades públicas que se distinguem das privadas porque pagam um bocadinho menos de propinas, anunciaram que têm mais vagas. Eu falei em vagas para a universidade. Mais precisamente, as universidades públicas vão ter mais 12 vagas. 15 vagas. 32 vagas. 54. 73. 85. 97. 100. 100 vagas. Eu queria dizer sem vagas. Ah, pois. Sem vagas. Percebem? O que diz é que a universidade pública está sem vagas. Não há vagas. Mas vamos já esclarecer o assunto depois deste curto intervalo. Segundo fontes bem informadas, o nível intelectual dos nossos estudantes tem subido bastante, graças a programas como Doutores e Engenheiros. Podemos até acrescentar que 10% dos participantes no concurso Doutores e Engenheiros já sabem quem foi o autor de Grândula Vila Morena. E que 5% dos estudantes de Economia já sabem quem foi o autor dos Lusíadas. Os outros 95% dos estudantes de Economia andam lá a fazer turismo. É natural. O turismo é fundamental para a nossa economia. O quê? Estou-te a dizer que o turismo é a solução para a nossa economia. Não estou a perceber. Então, se mandassem os economistas todos de férias, talvez a gente descobrena-se melhor. Em Cina, todos os alunos têm agora aulas de caligrafia para aprender a escrever com letra de médico, o que é fundamental para a sua profissão, já que, por degradação do ensino, ultimamente já haviam farmacêuticos que conseguiam ler receitas sem se enganarem. É incrível, não achas? Ultimátum, Rodrigues. Mas para não nos falar do ensino... Temos hoje connosco, aqui no Adar As Últimas, a presença do eterno estudante. Um homem livre. Um livre pensador. Quando pensa, o Sr. Manuel Ferreira Cábula. Boa noite. Boa noite, malta! Opa! Quem é aquilo? O meu tipo diz que é livre, pá. O meu cunhado, quando fica livre o dia todo, pá, fica embrasa, pá. O quê? O teu cunhado não gosta de andar livre? Não, pá, é taxista. Quando tenta andar estudar, Sr. Cábula? É pá, então... Eu entrei, entrei na crise de 61. Foi 61, não foi. Acaso já não me lembro, mas para o caso também pouco interessa. Pouco interessa. Mas para Lisboa ou para Coimbra? Isso agora é que eu também já não posso precisar, pá. Mas olha, é a mesma coisa. Também nem interessa no punhão aos pés. Do que lá ia? Você não frequentava a universidade? Frequentava? Frequentava, pá. Então, quando eu entrei, a universidade já era mista, pá. Então não frequentava. Ia ao bar, à cantina, pá, tinha a minha trotúlia lá. Conheci lá muita gente, pá, muita gente. Lembra-se dessas pessoas que conheceu? Ah! A matéria é que comeu pouco. Agora das pessoas eu lembro. De uns, de outros não lembro. Daqueles mais divertidos eu lembro, pá. Olha, eu lembro de um rapaz, era o Aníbal. Um rapaz do Algarve, publiquei-me. O que eu mais lhe disse? Era que cowboyada, pá. O gajo também era pouco esperto. Se calhar não acabou o curso de estar para lá no Algarve, trabalhar em algum hotel. Tocaram as bifas todas. Olha, tenho que ir aqui ao programa do Henrique Mendes, que é para ver se me encontram. Algarve, lá. Mas, Sr. Calvo, sendo o senhor... É pá, isto está morno. Diz aí. Sendo o senhor um estudante já em atividade há vários anos, há várias décadas, em que geração sincera? Em que geração é como isso iram? É da chamada geração rasca. Rasca? Geração rasca? Quem é que foi o Totó que inventou isso, pá? Veio nos jornais. Mas o senhor não leu os jornais? Ah, não. Eu não leu os jornais, pá. Não vês que eu quero ver se chega o primeiro-nistro? Ah, bom... Agora és tu que ficaste na rasca, não? Se não é de nada, pá. Isto está morno lá aí. Lá, bar. Mas o senhor é ou não da geração rasca? É pá, não me falem geração rasca, pá. Sou nada da geração rasca, poça. Eu sou é... Sou da geração a rasca. Isso é que eu sou, pá. Da geração a rasca. Já visto, pá? Sou da geração. É pá, aquilo é... Isto está mal, pá. Um gajo vê-se a rasca para pagar as propinas. Um gajo vê-se a rasca para entrar na faculdade. Um gajo vê-se a rasca para comprar os livros. É verdade. Um gajo às vezes até se vê a rasca para copiar. Isto já está assim agora. Um gajo vê-se a rasca para fazer o exame. Um gajo vê-se a rasca para passar no exame. Depois um gajo a seguir passa no exame e um gajo vê-se a rasca para arranjar emprego, pá. Claro, sou da geração a rasca, pá. Estou cheio de acento. O senhor já tem um emprego quando acabar o curso? Emprego? É pá, eu não. Eu não. Os meus colegas estão a rasca, pá. Eu não, pá, nem preciso. Eu disse nem preciso. Porque eu vou vencendo aqui. Pá, aí até aos 65 anos. Estás a ver? Pá, a estudar. E depois mal acaba o curso. Pim, bem. Logo diretamente na reforma e tal. Mas agora aos outros mais novos estão a rasca, pá. Estão a rasca. Estão sim senhor. Com falta de perspetivas. Falta de quê? Perspetivas. Falta de perspetivas. Ah pá, um gajo está a rasca por causa de tudo. Não é só por causa das perspetivas. Isto aqui está... Tá, eu vou te dizer uma coisa. O que eu... Eu vou te dizer uma coisa. Um gajo agora, mesmo que tire um curso, depois vai trabalhar para quê? Já viste? Eu tenho colegas meus que acabaram direito. Sabes o que é que eles estão a fazer? Hã? Não? Não sabes? Então eu vou te dizer. Olha, um era engenheiro, anda na Câmara de Lisboa a recolher o lixo. Estás a ver? E outro colega meu, a migalhar-se, acabou direito, pá. Está num café ali a tirar a bica. Estás a ver? Eu tenho colegas advogados, pá. Olha, eu tenho colegas no Governo. No Governo? Ah pois. Por mais que a gente lhes diga como é, eles também não ouvem. E presentemente o que é que o Sr. Cábulo estuda? É pá, eu agora estou mais virado é para estudar fotocopiadoras, pá. Andai a estudar fotocopiadoras com uma força dos diabos, pá. Sabes o quê? Como eu ando aqui há uma data de anos, não é? Pá, fotocopio as cábulas e depois vou vendendo aos meus colegas, estás a ver? Porque as minhas cábulas é do melhor, é do melhor que há, pá. Isto por exemplo são cábulas que eu tenho aqui. Isto são cábulas. E então a minha experiência, pá, fotocopio e como sou da geração à rasca, pimba, vou vendendo aos outros. Este tipo ainda é do meu tempo em Coimbra. Eu já tinha reparado que a mãe deve ser do seu curso. É um perfeito imbecil. Mas o Sr. Cábulo frequentou vários cursos. Ah, pois foi, pá. Isso não me lembro disso tudo, pá. Bela vida. Olha, entrei para a medicina. Há uma data de anos, pá. Entrei para a medicina, pá. Pois... Ah, pá, pois. Depois a seguir tive uma namorada que adoeceu e o bimba. Dei transferência e fui para a veterinária para tratar. Pá, depois como é que foi? Ah, depois o pai dela, que era travado, pá, me deu-me um processo em tribunal, eu para me poder defender, pimba, transferência para direito, logo ali. Depois ouvi uns problemas, estava a ver que tinha que dar à sola, né, fugir, por causa da tropa, na altura. E então fui para as relações internacionais, nessa altura. Voltei, pá, depois voltei para onde? Ah, foi quando me quiseram pôr lá fora da pensão, que eu não pagava o quarto. Fui para a matemática, para ver as contas. Pá, e depois disse, volta para a medicina outra vez. Voltou para a medicina? Voltei. Porquê que voltou para a medicina? É pá, foi por pensar que a anatomia, pá, era uma miúda muito trajeitosa que havia lá no quinto ano, estás a ver? Então voltei para a medicina, mas não era. Mas se o senhor a saltar de curso para curso, o que é que pretende afinal? É pá, então mas ainda não deste por isso, pá. É porque quero ter a escola toda, pá. Ah, que saudades que eu tenho nos meus tempos estudantes. Nos meus tempos de Coimbra. Mas ainda o que me faz mais falta ainda é o desculpe. O desporto faz muita falta, para a manutenção, para a... Men san in corpore san. Ah, eu que era um borracho, um desportista. Até me chamavam o Nuno Rejeiro das Críticas. Eu fui um sex símbolo da intelectualidade. Tem que fazer qualquer coisa para dar a cabo do pneu. É pá, então mas ainda não deste por isso, pá. Se o seu problema é o pneu, não vá para a recaustragem. Mas tal especial que tens o telé enfiado, o que engordou há de sair. Como método revolucionário, o sobe e desce, mete e tira, conha e enconha. Engordou nas férias? Mais celérias. Tem uma vida para cá e a barriga já ataca? Não hesite. Já usa espanho retrovisor. Para ver o que vai ao fundo da barriga. Chegou a vez de tomar uma atitude. Pense e alteres e você fica bestial. Atrizes que já foram baleias, recorreram a este método. E Cláudio Brainer, Jane Gorda e Luísa Miranda e tantos outros. O seu peitoral ganhará o ar juvenil e a sua carcaça ficará toda madronaça. Aposto na juventude e não se iluda. Mande-lhes os pés à cobrança e os halteres por correio azul. Telefone já e pergunte. Ó Evaristo, tens que haver isto? Pois dizem que mandam aquilo pelo correio. Ainda provocam alguma hernia ao carteiro. Aquela é que provocava uma hernia à minha na infamaria. Hoje nós vamos falar do sexo na juventude. E connosco temos um jovem que vem da Mosgueira Norte e que se chama Trocato Valente. Boa noite, Trocato. Como está? Passou bem? Olá, doutora. Ao princípio, deixava a doutora um bocado careta. Pois agora vejo que não é nada disso. Temos que manter todos a nossa juventude, Trocato. Temos que manter a juventude. Mas fale-nos, como é que é o sexo na juventude? Fala lá. A sexualidade dos jovens é igual à sexualidade de toda a gente. Até os bichinhos gostam. É, mas deve ter alguma particularidadezinha, Trocato. Conte-nos. Gente curta, mas valentes rocaldas. Pagar umas pedras de vez em quando. Pedras, Trocato. Deve ser uma sexualidade muito violenta, não é? Possa, que a doutora é bem bocareta. Não é dessas pedras. É das outras. Das outras pedras. Das pedras para uma curta ou para combater a noia. Para combater quem? A noia? A paranoia é uma doença que tinge muita malta da minha idade. Que anda à procura do primeiro emprego, de casa, de subsídio para habitação. E bem de compreensão, nós somos muito incompreendidos. Sim. E depois vingamos-nos da sexualidade. Que excitante. Como? É dar-lhe até ficarmos do oito. E em toda a parte. Em toda a parte? É das paragens dos autocargos. Ai! É das discotecas. É dos burros. É das ruas. É das dudas. Na praia. Dudas. Sou como divas. Janelas indiscretas. D'alcatrão sujo. Dunas. Dunas da Maruzinha. O seu corpo é como as dunas à beira-mar. O meu coração de haver rejuvila. Até fica mais jovem. Ai, bárbaros. Não digam-se os parados. O Adriano pode ouvir. Podem observar-nos. E depois, para isso, a dar à língua. Dar à língua? Dona Luizinha, eu não lhe posso recusar nada. Então vá a ver. Vá a ver se o Adriano está a ouvir. Mas deixe a garrafinha, deixe. O Adriano está na cozinha. Dona Luizinha, deixe-me que lhe mostre os meus sentimentos. Ai, ai, José. Ai, que violência, José. Não me perdo tanto. Até a vista se me turva, José. Estes prédios antigos não servem para os desportistas como este. Até me dá tosse, José, José. Oh, celibista! O que é que você está aqui a fazer? Celibista! Celibista! Foi eu! O que é que está aqui a fazer? Foi o teto que se deu. O teto se deu! E a sua cabeça também vai se dar! Vai se dar! E vai estar-se a casa! Sempre a casa! Veja bem! A Dario vai comprar estas porcarias que não servem para nada! Você! Que vergonha! A dormir em serviço, pá! Barman José! Barman José! Já nem precisas de uma bananeira para dormir à sombra, não é? Isto só vi! Hoje, no programa Gritos e Apitos, vamos ter a presença de um jovem jogador de futebol. Todos nós sabemos a importância do futebol jovem, sobretudo depois que os nossos sub-16, sub-18 e sub-20 têm conquistado títulos, inclusive em mundiais. Mas eis o jovem! Quantos anos têm? Quarenta e dois! Eu perguntava ao miúdo! Doze! Eu perguntava mesmo ao miúdo! Vai lá, responda! Eu... É melhor ser o pai a responder! Mas eu estou a perguntar-te a ti! Vai lá, responda! Depois o pai não me bate! Como é que te disseste? Estava a dizer que é melhor ser o meu pai a responder! Ele é que sabe! A entrevista é contigo, não é com o teu pai! Ele, aliás, nem devia estar aqui! Ah, mas é melhor estar! O meu pai é que sabe! Ele é que trata tudo! Eu sou o privou! Eu sou o manager dele! Portanto, sou a que trato todos os assuntos que têm a ver com a carreira dele! É... O meu pai é cá o que é que manda? É o manager! Não dá-te cá, mas ouviste? Eu sou só o puto que não me calava, pá! O pai tem razão, pá! Tem razão porquê? Pá, aquilo é apenas um negócio, pá! E o negócio é do pai, não é do puto, pá! O puto é apenas mercadoria! Já alguma vez viste mercadoria a falar? Deixa lá o pai vender o rapaz como ele quiser, pá! Como é que é? Trabalha? Estuda? Para além de dar a bola? É... Eu... Não é nada disso! O puto não trabalha nem estuda! O puto é profissional! Como, meu senhor! Enfim, ela pode ser profissional mais cedo, infelizmente! Perdeu dois anos como amador! E o senhor consente! Pá, homem é esperto! Cala-se, pá! Que acaba, consente, não é? Oh! Quem me dera ter um filho como eu que soubesse jogar à bola, pá! Dava-me o jeito, assegurava-me o futuro, pá! Negreiro do próprio filho! O que é que queres, pá? Peço perdão do senhor de mal, pá! Então como é que vê o futuro do miúdo? Bem, estou a ver se eu meto num... No contrato de 10 ou 15 mil contos por ano! E só nos interessam os 5 clubes! É o Barcelona, o Real Madrid... Não, o Real Madrid não anda muito bem dinheiro, mas... Enfim! É o Milão, é o Inter e o Parma! Leitinho! Está a perceber? Enfim! Serão contratos para 1 milhão e meio, 2 milhões de dólares por ano! Com vivenda, carro, 10 viagens a Portugal e tudo o resto, é claro! Também eu queria! Só peço a Zé Minheiro, não é, ô Barman Zé? Peço perdão por ser normal! E os estudos do meu? O senhor sabe bem que no futebol os estudos estão um bocado limitados! Não há livros, são estranhos... Tem mais algum filho? Infelizmente não! Tenho uma filha, com 18 aninhos! É mesmo! Essas estudos? Não, é bailarina! Ah, sim? É em Espanha! É uma rica filha, muito boa filha! Graças a Deus, olha, todo o dinheirinho que ganha, nos manda para nós, cá para Portugal! Ela poupa muito, não gasta, é interna! Não me digas também que gostavas de ter uma filha assim! Uma filha assim? Uma filha assim? Mas jogas que eu sou anormado ou quê? Diga-me uma coisa! O miúdo joga mesmo assim bem à bola? Se ele joga bem, tem que jogar, senão come! Acha isso bem? O que é que quero? Peço perdão por ser normal!